Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta em AEW Fight Forever pra conferir, cara, uma das atualizações que teve nesse jogo que eu não trouxe antes, mas que agora eu decidi trazer porque eu reassinei o Gang Pass. Então bora lá pra Stadium Stampede. Bem-vindos ao Stadium Stampede Mode. Aqui você pode aproveitar 30 personagens de Battle Royale contra jogadores de todo mundo. É isso aí mesmo que vocês estão entendendo, galera. Isso aqui é um Battle Royale de jogo de luta, malandro. Ah, velho. A parada vai ser insana, cara. Não é por nada, não. Deixa eu selecionar um lutador. Aprenda cada tipo de lutadores e aproveita as suas fortes. Então tá, a gente tem os tipos de lutadores aqui. Equipes, campeões, masculinos, femininos. Uma nota importante, né? A gente tem aqui a Jade Cardil que foi pra WWE recentemente, né? Cara, eu vou pegar, focar na galera que tem poder aqui, tá? Cadê o Powerhouse? Powerhouse é boa pra isso aqui. Então, beleza. Vamos com o Powerhouse. E bora jogar, malandro. Ok, então, tamo aqui. Vou começar por aqui, cara. Caraca, velho. Os caras aqui já é tudo Elite Master, mano. Olha isso. Ok. Falando isso aqui, eu vou dizer. A Taga aqui, ela teve a melhor ideia do mundo, cara. Beleza. Tem um baú ali, ó. Atenção, a área segura vai começar a desligar de novo. Atenção, a área segura vai começar a desligar de novo. Boa, 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 boa. Ô louco, mano! Boa, 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 boa. 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 Boa, boa, boa.